Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil e do Ministério da Saúde, está divulgando uma cartilha com orientações e cuidados nas áreas afetadas pelo derramamento de petróleo no Nordeste. Para evitar intoxicações e outros riscos, é preciso ficar atento a algumas recomendações, como não entrar em contato direto com a substância e evitar também o contato com a água e areia nas regiões atingidas. Foi divulgado ainda um 0800 para casos de intoxicação. E a Defesa Civil recebeu kits de proteção enviados pela Petrobras para ajudar na proteção de quem está na missão de retirar resíduos de óleo das praias. São 8 mil kits com botas e equipamentos de segurança que serão distribuídos para os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. E o Ministro do Turismo anunciou a liberação de 200 milhões de reais por meio de uma linha de crédito para ajudar pequenos empreendimentos turísticos a superar um possível período de retração de suas atividades. De acordo com o Ministro Marcelo Álvaro Antônio, esse dinheiro será para fortalecer o setor nas regiões atingidas pelo vazamento de óleo. O presidente Jair Bolsonaro continua a visita à Ásia. Em Pequim, teve encontro com empresários brasileiros e chineses. Depois colocou flores no Monumento aos Heróis do Povo, no centro da capital. Em seguida, Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente chinês Xi Jinping, com honras de Estado no Palácio do Povo. Durante a reunião de trabalho entre os dois países, o presidente Bolsonaro disse que a parceria entre Brasil e China tem tudo para dar certo. E convidou os chineses a participarem do mega leilão brasileiro de óleo e gás. No final do encontro, Bolsonaro presenteou o presidente chinês com um agasalho do Flamengo. Em uma declaração conjunta divulgada agora há pouco em Pequim, Brasil e China expressaram o desejo de continuar a cooperar no campo espacial, incluindo a construção de satélites e projetos de pesquisa e treinamento. Os dois países concordaram em continuar buscando novas oportunidades de negócios. E os chineses apoiaram a pretensão do Brasil de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Depois dessa etapa da viagem à Ásia, o presidente Jair Bolsonaro segue para o Oriente Médio, onde visita os Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!